Antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras começar, houve provocação da torcida corintiana ali no horário do aquecimento das equipes. O Palmeiras subiu para aquecer e a torcida do Corinthians simplesmente começou a gritar sem Mundial, sem Mundial. Confere aí nas imagens. Então tá aí a provocação da torcida corintiana, lembrando que durante o jogo também tinha uma pipa sobrevoando ali o estádio, né? Tinha um gato soltando a pipa ali, empinando a pipa, como fala aqui no sudeste. E na pipa lá tinha o 51, né? 51 ia alusar a cachaça que ia alusar o Mundial do Palmeiras, né? Assim que as outras torcidas zoam o Mundial do Palmeiras, que de fato não foi reconhecida ainda pela FIFA em 1951. Mas o Palmeiras acho que é campeão, então devemos respeitar, né? Mas a torcida do Corinthians não respeita isso não, pelo jeito.